Bora, compra o Orbe do Guardião Uppas 3 Mandingolinga Tô com uma Belvete no meu time Azedou o pé do macaco Azedou muito Vou ter que fazer um V9 Travou Vou ter que fazer E aí E aí E aí E aí E aí esse aqui foi de base para largar a mão de ser tonto vamos ver rapaziada sítas que marca um júri-se em diário e exaustão em todos mundo não realiza um corte em si não não quero nada disso exeratórios as habilidades pode causar acertos críticos pode causar acerto crítico as habilidades pode causar acerto crítico já sei que vídeo que eu vou fazer em já sei que vídeo que eu vou fazer rapaziada vai ter vai ter sinta aqui e toda a ruína vai ter vai ter e vai ter também esse aqui ó e o chupeta aqui a coletora moio caralho mano tô cego o foda que tipo se os caras pegam e usam o olhinho na hora que eu tô invisível eles me veem mano espero chegar o level 6 nosso level 6 é melhor apesar que eu não sei como é que é o level 6 da belvete será que a belvete já começa com a ulti tem que ver se ela já começa com a ulti se ela começar com a ulti alegria né se não azedou vambora bom a eni e o ivern só perde a gente vai contra eles agora é obrigação nossa ganhar velho apesar que agora o level 6 deles é o bom né a partir do level 6 deles que é o legal o 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 só porque eu tô com um pouco de medo vai faz 10 zonas aí 14 meses aqui em rodela o 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 imobilizar campeões inimigos aplica queimadura e aqui marca o campeão aí eu peguei aqui pegou o fragmento armadura e resistência mágica bom acumulando a 20 tá bom rodil você já viu os trotes do paulinho ou louco já vi olafão olafão negócio seguinte olafão 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 vem pra box cara aí olafão rapaz vou te falar um negócio olafão no o 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 podre vai é bom é bom é bom paciência vamos ver vamos ver vamos ver vamos dar uma olhada vamos ver começar agora acho bom se você melhorar que eu tô começando a ficar puto a praça vai morrer meu deus cara eu vou te falar ele vai pra caixa prega eu tô esperando ele melhorar ele vou com para o bota berserk vai ver a desgraça velho aí não sabe que ele compra tá perdido ainda ó 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 dependendo desse olof aqui rapaziada vou passar e fome morar na rua eu vou morar na rua velho eu vou virar mindinho rapaz será que eu consigo carregar ele pior que não até em segunda hein vamos embora lafão vamos querer vai toma ritalina aí vai ficar estudando o concurso público vai hora só veio coisa ruim é você foi a primeira que chegou na partida de um então seja logo como mano o cara toda hora tem magia e o mesmo? Toda hora a caixa tem o quê? Então tá bom, então, fia. Aproveita seu momento, tá? Vamos ver que hora que o Olaf vai chegar, hein? Vamos ver, vamos ver. Eu confio nesse Olaf, velho. Ele tem algo, velho. Ele tem algo ainda. Relaxa, ele tem algo, velho. Deixa eu ver o cara que você pegou aqui. Você é bem crítico. Bloqueio. Vou botar as boxes aqui, né? Eu não posso fazer nada, eu sou um chaco apê. Sou só eu, ou tá ficando quente aqui? Chega. E aí? Tchau. Deu tempo. Oxe o que? Vamos. Bora jogar, fio. Oxe, oxe. Pô, tô jogando sozinho aqui, rapaz. Tamo contra quem agora? Vênis Silas. Rapaz do céu, rapaz. Rapaziada. Mas nem quando eu larguei da ex-mulheca, eu fiquei sozinho, rapaz, na casa, sem os móveis. Tô tão sozinho, tô me sentindo tão sozinho igual agora. Tô me sentindo sozinho, velho. Forever Alone, velho. Vamos até botar uma música aqui. Forever Young, do Alphaville. Tô numa solidão, rapaz. Porra. Olha o Lafon. Vai ser o nome, moleque. Rapaz, Caetado. Caetado pra caceta. Vamos lá ver. Seus ataques conseguem a velocidade de movimento. Não, quero nada aqui. Valsa da lâmina. Faz com que você fique inalvejável enquanto avança e causa dano aos inimigos oito vezes. Cara, mas é um jogo, um jogo de chaco apê. Como é que eu vou querer isso? Recebe aceleração de habilidade. O valente é 20%. É isso aqui. Deixa eu ver. Cinco segundos. Cinco, três segundos não é. Bora. Vim nas boxes. Vim nas boxes. Tudo parece um maluco, velho. Parece um maluco. Corre pras boxes aqui, velho. Acabou o cooldown, corre pras boxes, velho. Ih, tô sem dinheiro, hein. Kaiça e... Deixa eu ver os itens delas. Crítico tal. Cara, acho que eu vou fazer um desse aqui, rapaziada. Pra dar gelinho na box, tá ligado? Porque o trem tá meio feio. E dale, vamos ver. E aí, Rodela. Tamo junto mais um mês apreciando essa Gameplay horrível. Bom, tem jogo, rapaziada. Tem jogo que o papai tá aqui. O papai está aqui. Tá aqui que eu tenho mesmo, bagulho de... É, quanto mais AP eu tenho... Recebe aceleração de habilidade equivalente a 20% do seu poder de habilidade. Tá. Fazer isso aqui. Aqui da armadura, é tipo um Cutela P, tá ligado? Bora. Dendy Nashor? Tô dando outro ataque porque eu era Dendy Nashor, velho. Tá louco, velho. Um pouco mais perto. E aí? Um. O que eu estou carregando Esse Olaf é brincadeira Os efeitos de lentidão Reduzem em mais 100 Rapaz, isso aqui é bom A Rila vai dar um stun no cara Bora Eu vou bem louco pra cima Demorou, vai, vai Faz o que você quiser Eu já não vou falar mais nada Faz seu nome Faz seu nome Eu vou dançar aqui Vou fazer a dancinha pra nós Vou fazer a dancinha, moleque Nunca critiquei Ola se me carregou Ola se me carregou Ola se me carregou Ola se me carregou Obrigado.